Está ao contrário o tempo? Está sim senhor! Está assistente? Está sim senhor! É ali o homem do backstage Estão lá a andar no Primavera Malta de laço! Vamos aqui filmar hoje um carrinho diferente Temos aqui ao lado, como é que te chamas? Apresenta-te aí! Diz aí a malta! Boas pessoal! Aqui é o dono do Primavera GT É o quê? Como é que te chamas? Diz Alfa Lopes! Micael! E o homem ali atrás? António! O adjunto! Vem e me ajudaram! O treinador de bancada vai ali atrás! Então o que é que a gente tem hoje aqui a título de introdução? Temos aqui um Primavera GT Teoricamente, e vocês perdoem uma malta que gosta destes carros Mas isto é o carro de cota! Vê-se muitos cotas O Primeirazinho O carro fiável Que isto não dá brasa É um carro para a vida Aqueles enceramentos ao domingo E depois vai para a garagem Vai para a garagem É um típico carro de avô! Não com isto que seja um carro feio Ou um carro pouco dinâmico Não estou a dizer isso É o que a gente vê É o escota via! Que agora temos aqui um atrevido num carro deste E vou-vos deixar só com um toquezinho Vocês sabem que este carro de cota não espirra E este está a espirrar Portanto, já temos aqui qualquer coisa que não bate certo Bate, bate! Está tudo certo! Está tudo certo? Bate tudo certo? Para mim está tudo certo! Portanto, vocês fiquem por aí Deixem já aí o vosso like Subscrevam já Vocês estão sempre a reclamar que eu trago muitos PD's Trago muitas ondas Portanto, hoje que temos uma coisa fora da caixa e fora do normal Aumentar aí ao máximo Ei bruto! Ei lá! Estou lá em cima já estou! Fica por aí! Deixem rodar aí a introdução O que é que eu jogo? Vais contar tudo ou quase tudo? Vou contar aquilo que me lembraste! Vai! 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 3 E aí Vais contar tudo ou quase tudo? Vamos embora! Aqui韓 šavezt vai cá 2 Qualquer f Carnival 2 Over 2 5 Há Ever 2 5 68 68 kell Está bem, mas a frente, choca aí ao brigadão que tens trazido, choca aí, adjunto! Claro que sim! Obrigadão por terem vindo! Fala-me primeiramente deste carro, porque é que compraste este carro, surgiu, já tinhas, era do teu avô, como é que aconteceu? Mas a história do carro, sempre tive um gosto por estes carros, as primeiras, já é o sexto que tenho, Acabei por ir buscar este carro, na troca de um CLK 230 conversor, e entretanto, uma primeira GT, porque é a versão mais desportiva deste modelo, Acabei por fazer, na altura, umas modificações simples a nível de escape, coletores, Ainda atmosférico, tudo atmosférico? Ainda atmosférico, exatamente, aquela coisa simples, uma vela em condições... Pois, não é nada que esteja agora, não é? Agora a vela em condições, mas é um grão mais alto... Para compensar a turbina! Sim, a turbina, exatamente! Na ida para o Track Day, em Palmela, a Aru chegou lá, o volto de escape que ele esforou, dá-se não saber porquê... Foi a morte do artista! Foi a morte do artista, e pá, e olha, já que estamos disto, vamos lá comprar então aqui o caracol... A partir daí, quando ele morreu, disseste, é pá, já que morrestes, para acordares aí em condições! Exatamente, para acordar em condições! Confere, confere, pá, tu tu vais ir atrás e não cagas nada! Ainda não, ainda não! Posso subir, tá? Posso, vamos embora! E vamos embora! E como um amigo meu costuma dizer, estavam de salvo! Ah, ouve lá! Olha a primeira! Olha aí vocês atrevidos armados aí com os sacos e com os homens! Olha a primeira! Cuidado que veio o homem com o carro do avô! Com o carro do avô! Exatamente! Já não se pode confiar em ninguém! Não, não! Isto está... Já não está de uma maneira que a gente já não pode confiar em ninguém! Então e coisa, mandaste vir o kit são turbo ou mandaste vir peça a peça? Um kit específico? Não, foi quase peça a peça porque isto, o kit disto, lá está, é a aplicação de uma... Da aplicação turbo GTR, que é o motor turbo da Nissan original, com configuração transversal... Sim, 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 sim... Portanto foi basicamente isso! Ou seja, tu imitaste aqui um GTR, vá lá! Sim, com tração à frente! Com tração à frente! Exatamente! Num primeiro! Num primeiro, exatamente! Ya! Basicamente é o quê? Em termos de kit em si, tens tu um intercooler frontal grande? Ah, até nem é muito grande! Aí não é de carro nenhum? Não! É um universal para caber ali no sítio! O turbo é um Garrett GT2871R, que é o mesmo utilizado nos S15... Sim, é um turbo que enche rápido até! Sim, mais ou menos! Portanto, isto tudo depende do resto da configuração! Do resto, exatamente! Do resto da configuração! Porque lá está! A cabeça está toda original! Válvulas todas originais! As bolas de válvulas originais! Camos originais! Do primeiro a GTR! Vou carregar aqui uma 2ªzinha! Uma 2ªzinha! A partir das 4ª! Pronto! Uh! A 3ª pega as 5ª! Portanto! Está bom! A 3ª disto é brutal, meu! Ya! Ya! A 3ª... Ouve! A 3ª disto é brutal! Ya! Aí é meu obrigadão! Por vocês me trazerem estes carros! Ah! Isto é tão bom! Não é giro! Pá! Depois lá está! Ponto! Para compensar isto tudo! Travagem de 310X! À frente! Pô! Andas com isto em pista, certo? Andas com isto! Maioritariamente em pista! Pisto! Por que o carro está muito eficiente! Pai! Notas que ele puxa aqui à frente! Tem um... Mais jarda do que é suposto! Assim que carrega! Começa aí para a frente! Mas tu controlas aqui bem de volante! E o carro é direcionável! Digamos assim! Não sei se concordo que será um carro giro em Cartódromo! Mas aposto que no Estoril deve ser brutal! É! É muito giro! Isto é muito divertido meu! Estou-te já a dizer! Ah! Ganta pinta meu! Isto é uma sapata meu! Isto é uma sapata muito louca meu! Olha! Ficámos no turbo! E bloco o... O bloco! O bloco! A cabeça estava a stock e o bloco? O bloco! O que é que foi feito aqui? Tem o tamanho original! Tem o tamanho original! Mas tem... Esse R20 VE! Que é metálico! Que é metálico! Ao contrário dos tradicionais de cartão! Ou seja! O carro tem tipo de material! Tem material original! Não tem nada a forjar! Nada do outro mundo! Vá lá! Exatamente! Mas pronto! E basicamente é esse setup do motor que está a fazer perto de 1 bar ou 1.2 bar! Ouve! Nem olhei para uma nontra ainda! Sei que o carro está divertido meu! E... Afinal... Afinal eletronicamente... Dos nossos amigos da Tec Dynamics! Pois! Eletrónica feita pela Tec! Que está impecávelmente bem! Mistura certinho! Os homens são top! Eles trabalham bem nisso! Olha! E fala-me deste setup de... Curvar! Travar! Pneus! O que é que tens aqui? Suspensão! Portanto! A travagem... Tem a travagem... A travagem à frente do A300! Portanto já tem 4 pistões à frente! Mais uma vez! Era de um carro de 280 cv... Portanto... Para este vai estar bom de certeza! Não é? Vai estar bom! Vai estar bom! Suspensão... Tem amortizor Milstein B6! Portanto... Amortizor desportivo! Desportivo sim! Não é muito agressivo mas... Não é muito agressivo mas é desportivo! E não tem ajustes! Portanto... Para ir para a pista para mim está bom! Molas! Tem umas molas... Spax! Não sei! Encontrei! Está aqui! Está aqui! A frente está um bocadinho mais alta do que aquilo que eu gostava! Visualmente! Mas se calhar quando puxas ela é em direita! E principalmente nas fotografias que eu vi deste último Track Day que fiz no Estrilo! O carro quando vai ali tanto na Vip como na orelha não quer que seja o carro vai ali apoiado e vai direitinho! Vai direitinho! Exato! Vai imbecável! Estes carros para quem não sabe já tem barra de aproximação à frente e atrás e uma trave de reforço! Original não é? Exatamente! E uma trave de reforço na parte inferior do carro! Portanto o carro de chassi já está servido! E agora está servido de charda! Agora está servido de charda! É o que eu lhe dizia! Olha isto é maluqueira! Olha isto é a sair assim de segunda! Continua um bocadinho mas vai andar para a frente! Que pneus é que ele tem? Tem uns NKGDS 2R que é aquele pneu simples, fácil e barato de andar numa pista! E pronto! Basicamente assim é isto! Tem uma linha de escape! Qual é ali a linha que tem? A linha de escape tem a ideia que é de 63! Foi feito pela LDM Escapes! Tem uma panela central que eu disse-lhe! Eu quero isto! Para eu poder andar bem! Não fazer tanto barulho! Não fazer tanto barulho! Não quero tiros! Não quero essas coisas! Para mim já não me faz sentido! Já fez um dia! Agora já não faz! Agora é mais daquela de curtir! Injetores Subaru! Que é o que está direto na regra de injeção do carro! Se chegar e montar! Se chegar e montar! É só meter as fichas! E está a andar! A linha de volta daquela cidade é também na Prash! O Albro 255! E está feito! Que ótimo mesmo! Injetores Subaru, Albro! Mecânica com base original! Vá lá! Exatamente! Turbo 28! Coletor Zegling! E eletrónica! E está tudo a trabalhar bem! Quanto é que ele marcou no banco? A moto vai querer saber! Agora vais ter contato! Claro! Não tem problema nenhum! A fazer! Se não me engano! Um bar! Na altura! Se bem que na altura havia ali um toque ou outro! A nível do turbo! Porque não estava em condições! A atuadora da Wastegate não estava bem certa! E agora já está! Mas fazia 270 cv se não me engano! Agora está a fazer um pouquinho mais pressão do turbo! Está a fazer um bar! Um bario mesmo! É um bar! É um bar! Portanto deve estar a fazer isso! Para 370 cv! E uma questão agora é esta! É que em quinta quando carregas! Pelas semanas 4 até 500! Já tem mais do que um bar! E aguenta um bar até às 6! E antes de fazer um toque mesmo! O carro está espetacular com isto! O carro está espetacular! É que é um empurra mesmo! O arranque abraça-te bem as costas! Empurra mesmo! É isto! Espero que tenham curtido! Obrigadão! Malta! Estão a verem este carro! Diferente! Completamente diferente! Acho que a malta vai curtir este vídeo! Porque foge aqui um bocadinho da caixa! Lá fora! Há muitos carros destes turbinados! Eu vou ser sincero! Foi o primeiro que vi! Eu também não o conheço! Não sei se haverá mais carros destes! Sim! A malta não vimos! Os Nissan já vai conhecendo! É normal! Conhecemos todos! Claro! Dos grupos! Dos fóruns! Agora! Malta aí! Dos Nissan! Dos primeiras! Quem sabe o GTR! Aqui no meu canal! Que tragam aí carros destes! Vocês reclamam que só vêm ondas e Ibiza! Mas vocês é que não trazem! Não pode fazer nada! O homem só traz aquilo que lhe trazem! Exatamente! Só filma aquilo que lhe trazem! Só filma aquilo que lhe trazem! Bem malta! Obrigadão por assistirem! Fiquem bem! Um grande abraço! Tragam aí carros! Comentem aí o que acharam deste carro! Top! Vai! Fiquem bem! Um grande abraço! E um grande abraço! Ok! Malta! Que ficou até o fim! Normalmente temos aqui o arranque de final! Mas o jovem está-me a dizer que este carro arranques não é aquela cena! Quatro portas! O pneu agarra! E não queremos aqui estragar nada! Então vamos fazer o quê? Vamos pôr aqui desta vez! Numa segunda cá mais acima! Quando não estamos assim de baixo! Como temos estado a filmar! E vamos sair aqui! Nossa! Toma lá! O que nasce! Pronto! Não arrancámos parado! Mas... Temos aqui um puxo! A patrão! O que posso dar? Fazes? Tira o pezinho do travão! Fazes! Eu faço aquilo que vocês me deixarem! Vamos embora! O que posso fazer? Companheiro! Eu faço aquilo que vocês me deixarem! O que posso fazer? O que posso fazer? O que posso fazer? Vai! Se calhar era mais acima! Fazeras melhor! Mas... Tá bom! Se calhar fazias melhor! Era um bocadinho mais acima! Mas está fixe! Deu para a mal das vezes! Deu para a mal das vezes! Exatamente! Foi malta! Agora está feito! Tem que estar o carro homem! Tem que ser! Homem! Tem que ir trabalhar daqui a bocado! GAS! Tchau! Tchau!